Comissão Recolhamento Restos Mortais Posto Laga entrega restos mortais de Lima Nulo Resinida para o Conselho Combatentes de Libertação Nacional, município de Lauten. Sexta-feira, a cerimônia entrega restos mortais Presidente e Comissão Recolhamento Restos Mortais Posto Laga Cornelio Gama Elcetti Fondra, para o Malu, serão bem-vindo, mas que serão bem-vindo, mas que serão no princípio Lutamac, Mática Moris de Mordeste Ukuan. Cornelio Gama Elcetti Fondra, para o Malu, serão bem-vindo, estudar o futuro nação e a cerimônia de São Fone Lima, na jovem Maka Continuador luta na ensina e o desenvolvimento. Mática Moris de Mordeste Ukuan. 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 Obrigado. 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 Obrigado.